O acidente foi entre as ruas Chavantes e Visconde Tamandaré, no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. A colisão foi entre um açaveiro e um gol. Após a batida, o gol acabou colidindo com uma árvore. O SAMU esteve no local fazendo atendimento do condutor de um dos veículos, porém o mesmo não sofreu graves ferimentos. A polícia militar também esteve presente fazendo isolamento do local e coletando os dados dos envolvidos.